E aí minha gente do YouTube, aqui quem fala é o DG, estamos aqui com o Dragon Ball novamente, tá? Vamos falar aqui primeiro rapidão, porque esse vídeo vai sair provavelmente hoje às duas e meia, tá? Primeiro eu agradeço demais, velho, sério, eu agradeço muito pra quem tá vendo os vídeos, eu agradeço pra caramba, quem tá se inscrevendo no canal, entendeu? Eu agradeço pra caramba, porque tipo, eu, se eu não me engano, eu tenho que ver, peraí, deixa eu ver que dia que é hoje. Não, só olha as horas, vacilei. Tá, mas tipo, eu tava vendo, tipo, sexta-feira mais ou menos, eu tinha 140 inscritos, hoje já estou com 180, entendeu? Então eu agradeço demais, velho, demais, demais, tá? Beleza? Então é isso aí. Eu quero mostrar pra vocês hoje, agora rapidinho, né, antes do vídeo de 4 e meia, que vai ter vídeo de 4 e meia, mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu achei. Olha que engraçado, hein? Ó, lembrando aqui, ó, esses aqui são os meus mestres, tá? Eu completei 1, 2, 3, 4, 5. Olha quem que eu achei ali. Olha só, tem vídeo no YouTube mostrando, é, tipo, fazendo lá como que você faz pra aparecer o Bios, Deus da decisão. Ó, vou até tirar um print aqui, ó. Tá ligado? Só pra... Aí, ó, você pode pedir para ser aluno desse personagem, pedir e se irá cancelar a relação com seu mestre atual. Continua assim, esse é o Espírito, agora vamos lutar. Tentarei não destruí-lo, mesmo se você me causar um pouco de dano e ficar impressionado. Como prova de que você é meu aluno, te ensinarei uma técnica. É a minha técnica, então garanto que é boa. Não são todos que podem ser alunos do Deus da Destruição. Boa sorte. Hehe, vamos começar. Ah, mano, deixa eu ver. Eu vou ganhar o tiro na... Ó, headshot! Ai, ai. Então vamos lá, que eu ainda tenho que renderizar esse vídeo. Eu renderizo, converto, renderizo de novo pra melhorar a imagem, passo pra 1080p. É um tanto de coisa que eu faço. Mas pra mim, vale a pena. Beleza, derrotei ele. A questão é o que, galera? Como é que você faz... O jeito que eu fiz, né? Pra ele aparecer, né? Só mostrar pra vocês aqui o jeitinho que eu fiz pra aparecer o Bills, né? Que aqui tá a prova que realmente ele apareceu. Eu só tenho que terminar a conversa. Batida não, né? Tiro. Beleza. O que que eu fiz? Tá? O que que eu fiz? Tipo, não é que eu vi, né? Tipo, foi uma coisa meio de sorte dele ter aparecido pra mim agora. Mas o que que eu fiz pra ele aparecer, né? O que que eu fiz pra ficar dando um respawn de... 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 De NPC, né? De mentores, né? No YouTube tem... Tem vídeos, né? Ingleses. Que eu não vi português, eu vi só inglês. Que os caras... Eu entendo um pouco de inglês, então eu entendi o que eu tava falando. Que eles iam aqui. Eles iam ali na... Na Praça do Tempo, onde tem o torneio, tá? E ficava entrando no torneio e saia. Entrava e saia pra dar respawn. O outro cara... Ele ia em batalha. Paralela. Ele entrava, fazia a batalha e saia. O que que eu fiz? O que que eu pensei? Ah, não. Batalha paralela, velho. Vai demorar? E se eu ficar entrando no torneio... O torneio tá muito longe, velho. Entendeu? Eu acho que eles... Eu acho que... Os NPCs aparecem mais é no setor de Toki Toki City. E na estação da Máquina do Tempo. Então, eu fiz o que? Eu entrei aqui em missões paralelas. Vim aqui em tudo. A primeira, tutorial de missão paralela. Beleza, fiz isso aqui. Eu esperei um pouco, né? Esse carregar aqui do jogo. Obviamente, né? Eu não vou... Pular ele, não tem como. E saí. Simples. Saí aqui, então aí eu comecei a procurar. E o que eu notei foi o que? Tá? O que eu notei? É que só tem um mentor por cada respawn, só aparece um. Então, se um aparece aqui, facilitando pra mim, tipo pico, aparece ali. Ali onde tá perto desse buize. Buzi? Não sei. Eu só volto aqui e vou na missão de novo e volto. Entenderam? Eu vou tá equipando aqui a habilidade que eu ganhei. Belezinha. Eu tenho que só saber onde que ela foi parar, né? Tiro perfeito. Ué, gente. Isso é habilidade especial, cara? Ah, não. Não, peraí. Mano, eu esqueci. Ah, não. É por aqui em cima, hein? Gente do céu. Cadê ele? Ah, tiro na cabeça com um chute furioso na testa, seu inimigo é arremessado à distância. Vamos testar, então, essa habilidade bem rápido. Beleza. Esse vídeo não é pra ser rápido. Não é pra ser... Não é pra ser demorado, então. Eu vou tá indo aqui no torneio. Firmeza. Vou só com dois personagens, tá? Eu não vou... Não vou com todo mundo, não. Não vou com três. Eu vou só com dois. Pode ser esse e... E o Bardock. Demorou. Então, essa é a minha dica pra você fazer o Buzio desaparecer. Eu demorei umas meia hora, tá? Não chegou a ser uma hora, não. Mas demorou um pouco. E é agora que eu liguei o computador, né? Porque eu jogo pelo computador. E é agora que ele apareceu pra mim. Ah, eu sei o que é isso. Mas não é tiro na cabeça, não, cara. Uai, não acerta? Uai, não tem disso, não. É, eu vou ter que fazer outro treino dele. Porque esse aí eu não entendi muito, não. Não aconteceu. Acho que esse é como se fosse um golpe destruidor. Que tem uma habilidade que chama assim. Que... É só pra afastar o inimigo. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Afasta o inimigo. Então, aqui tá o Buzio... É, Deus da Destruição aqui. Vocês podem estar vendo. Tá? Beleza. Então, era isso, galera. Obrigado pra quem assistiu. Muito obrigado pra quem tá assistindo os vídeos, tá? Não deixe de estar avaliando esse vídeo. Se te ajudou de alguma forma. E tal. Valeu. Muito obrigado mesmo, cara. Obrigado pra caramba. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo aí, gente. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri